Não existe nada mais antigo do que cowboy que dá sem tiros de uma vez A foda gente deve ter saudade do zing-pou, do cinto de inutilidades No nosso mundo tudo é novo e colorido, não tem lugar pra essa gente que já era Morcego velho, bang, bang de mentira, vocês já eram, o nosso papo é a alegria Isso passava antes dos desenhos de Rana Barbera e cantavam e a gente assistia E achava o máximo e era mesmo, entendeu? Não tinha pessoas trans, os meninos eram meninos Pulavam a cerca, todo mundo pula, as meninas eram meninas, a mesma coisa Vamos brincar de casinha Mas não era aquela coisa só assim, trans Não Muito bem-vindos, muito bem-vindos nessa quinta-feira Sejam muito bem-vindos, meus amores Passou, só dói no começo No Texas o bang de bang contra o bidê já é chamado de mocinho contra democratas Os texanos, olha Silvestre, os texanos eles desafiaram o bidê, o bidê tá com ódio dos texanos Não tô nem aí, estado rico tem petróleo em tudo É, devem estar armando, a turma do globo da morte devem estar armando alguma narrativa pra eles Na Europa já começaram a criar narrativas da violência dos agricultores Ai, porque eles são bons, entendeu? Eles são igual aqui no Brasil No Brasil a narrativa atual é a bin paralela Agora eles vão criar essa história, mídia corrupta, mais corrupta, mais corrupta Já já embarcou nessa história Não fala nada do Texas, nem da Europa Nem do Padre, nunca do Padre Não, não fala nada de... Não, mas da bin paralela tem que falar, tem que falar, tem que falar E da moça que morreu num motel com o cara do Corinthians juvenil Que, gente, ela morreu de aquecimento global Toma mais uma dose, ciência Quando tem um aquecimento global acontece isso, a pessoa desmaia, entendeu? Ai, foi uma loucura, o povo, ai, uma loucura Mas nem... E a bin, a bin paralela Porque estão preparando um jeito de prender o mito Eles querem arrumar um jeito Aí a mídia fala, 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 fala Ai, Zenith Ai, canta pra gente Ele faz acontecer Ele veio pra mudar É um osso duro de roer O mito vai continuar Tá ok, tá ok, tá ok Me chamam de ogro, mas eu sou viril Peço a esse povo que me ama Manda essas pragas pra bem longe do Brasil É 22 É 22 O resto a gente vê depois É 22 É 22 O resto a gente vê depois Benito Silvestre E a Daniela Secretária Secretária Ai, ela foi fazer o mea culpa Deu a mão apalmatória Mas não falou, eu menti Ela falou A notícia que eu dei ontem Eu me enganei Ela sempre com o celular na mão Ai, eu tô aqui A minha fonte acabou de falar Ai, a minha fonte como... Ai, como ela falastrou na minha fonte E hoje Ela se desdisse e tudo Não, não foi bem Mas não importa Ela já tá pronta Porque pra 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 Globo Fake News Ela já está reabilitada Pra continuar Pra Pra Preparar Pra Próxima Fake News E ela tá na Bem paralela Porque é uma Bem paralela Que isso é uma É uma coisa Porque tem que Prender Bolsonaro Zenith Proteja aí Vocês dois, hein Protejam Porque o objetivo É prender Bolsonaro Simples assim Esperança Respeito Respeito Ai, que nojo A mascote do Banco Laranja Falando em respeito A garota propaganda De todos os ladrões Do candidato No Rio de Janeiro Respeito Respeito Ai Canta o hino Fafa Hahahaha Conta o voto Binha Se eu contar o voto Nunca nem eu entro Menos ainda o charuto Que eu quero enfiar em São Paulo A selfie também não entra Metade de nós Metade de nós Da gente Travestido De patriota Não entra Agradecer José Rogério Cútolo Muito, muito, muito obrigado Pela sua generosidade Muito obrigado E se você Se você quiser e puder Contribuir com esse canal Que é desmonetizado É Já sabe O pix dele É Contato Deoposo Que é o meu Contato Deoposo Arroba Gmail E você pode falar comigo Através desse e-mail Você pode até me chamar Para a gente fazer Este programa Este show Que eu faço diariamente Aqui Ou na Cos TV Ou quem vê no exterior Na Rambo Rambo TV Vocês Posso fazer na sua casa No seu trabalho No seu Enfim Tá certo? Contato Deoposo Arroba Gmail Escreve Que a gente conversa Melhor Sobre esse Tema No sul Parece que só tem Leite Começando pelo Governador Leite de rosas Ai Leite de rosas Que nojo É Aí a Globo Deu uma Deu essa aí Assim Sabe Aqui começando pelo Jornal Zero Hora Manchete da área econômica Governo Lula Fecha Fecha primeiro ano Com rombo De Duzentos Trinta A gente já volta Com as capas Dos jornais Que a gente Tá apresentando Agora Aqui As capas Não tão certas Essas capas Aqui A gente vai Identificar aí E em seguidinha A gente traz as capas Certinhas Dos jornais De hoje Vamos trazer informações No ouvido No ouvido dele Do outro Leite Talhado Deu um grito Parece Parece a gazela gorda Que nojo O amor Venceu Quando o amor Vence Acontece isso Rombo Tanto que o poste Que é ministro Do carniça Ele Voto impresso Contagem pública Do voto Tem que ter Sem roubalheira Ai Vamos em cena Linda Pra você ter A sua camiseta E caneca Da contagem pública Dos votos Tá aqui Nas descrições Do vídeo Fale com a Patrícia Lá em Porto Alegre Que ela manda Pra seu endereço No Brasil E no exterior A gazela gorda Não quer que aumente A população Casteirária E ela Já falou Que pra esse tipo De coisa Tem que parar De prender ladrão Ah Já começaram Desde o ano passado Quando tiraram O caniça Da cadeia E a E fez dele O presidenciário Aí foi uma Sucessão De Liberações De anulamento De processos De não sei o que Ah Olha que situação Que tá Ah Olha que situação Imagina prender Um traficante Que absurdo Depois que o amor Depois que o amor Venceu Você quer prender Um traficante Ah Não se faz isso Nem por brincadeira Nem por brincadeira Meu Cantava Noite e dia Cantava Noite e dia Que Alfredo Justino A missão De vocês É enorme Linda É libertar Os presos Políticos Do Brasil Da farsa Do 8 de janeiro Libertem também Os outros presos Políticos Como Daniel Silveira E tantas Outras pessoas Essa é a missão Alfredo Outuro E o Matocrossense Justino Búfado Marajoara Contamos Com vocês Simples Assim E o processo Da rachadona Da rachadona Contra o Danone Só cresce É E depois que a secretaria De comunicação Da presidência Da república Pra tirar um barato Da perseguição A Carlos Bolsonaro Fez o toque 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 Agora A turma Toque Para a rachadona Do Danone E fala Mas é tudo Com dinheiro público Claro Vai ser com dinheiro De quem De onde saiu Essa gente toda Se no amor Não tivesse Entendeu Como Fez que eles Vencessem Ai Toque 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 E top Top Do resto Do povo E a amante Amante A Gleisi Narizinha Bonita Ela Louca Da vida Com os dados Internacionais Falando que a corrupção Aumentou No Brasil Mas eu não vou Admitir Esse tipo de coisa Nesse programa Eu não vou Admitir Imagina Que a corrupção Ah Vamos falar de coisa Mais amena Padre Kelman Vai lançar A candidatura A prefeitura De São Paulo Eu falei Chama o Padre Júlio Pra vice Os assessores Ele lava Não Antes de Zelar E cumprimentar O povo Ah Isso não poderia Gente A mídia Não fala Mais do Padre Ele foi Tão premiado Tudo Com placas Influência Religiosa Influência Ganhou até Bloquinho Com o Casa O Paneta Eu hein Que que é isso Esse povo Parece que não Deixa esse padre Em paz Esquece um pouco Esse povo Esse padre Gente Agora também Apareceu um Coroinha Sempre Em qualquer Filme de igreja Apareceu um Coroinha Falou poucas E boas Do padre Eu também tenho Um canal Privado Chamado Dadá Para os Íntimos É Dadá Para os Íntimos Custa Vai perder A cabeça Igual A outra Na guilhotina Antônio Guilher Pá 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 É Pá 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 Perdeu A cabeça Paris Sitiada Pelos Agricultores O povo Querendo pegar O pescoço Dele De Maria Antonieta Ele Estava Comendo Brioche Lá Com a Rainha Da Suécia O rei Da Suécia Gustavo Em Estocolmo E o povo Em Paris Querendo Pegar Deixa de pegar Que vocês Vão Reabilitar A guilhotina Grandeza Lá Só tinha A turma Do Globo Da Norte Era uma coisa Impressionante Como essa E a geração Z Da Inglaterra Imagina Que a ilha Volte a ser Da União Europeia O povo Da União Europeia Querendo Voltar Mas E a geração Z Ai Tá circulando Um vídeo De psicólogos Ai Que nojo Tudo de cabelo azul Roxo Amarelo Sexo Indefinido Eu sou psicóloga Ai Que bando De débil mental Eles querem Coisa Ai O seu filho É normal E ela toda De ponta cabeça Toda Ai Que nojo Ai Falou assim Eu sou psicóloga Vocês não valem nada Vocês são a escória Pretendendo ser Uma 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 saída Decente Para a crise Da humanidade Vocês não valem nada Bando de lacradora Ai Que nojo Eu quero agradecer Como faço Todos os dias E sempre farei Muito obrigado Meus anjos Da guarda Zenith Silvestre Claudinho Leite Vocês confiaram a mim A este canal O talento de vocês Muito obrigado De coração Felipe Gimenez Muito obrigado Pela contagem Pública dos votos Meus amigos médicos Paulo Zubaran Que nunca se venderam Aos laboratórios Sintam-se todos Abraçados Obrigado a você Que está aí Pela sua audiência Pelo carinho Pelas coisas Que vocês fazem E falam Para mim Muito obrigado De coração Até amanhã Se Deus quiser Ele há de querer Com o manto de Maria Muito obrigado Ele é divertido É antenado E é corajoso Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Muito obrigado Até amanhã Gente Tchau Fui Au revoir Tchau